Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje converso com vocês aqui diretamente de Phoenix, no Arizona, onde está acontecendo a Convenção da IFA, que é a Associação Internacional de Franchising. Eles trazem uma vez por ano um evento, realizam uma vez por ano um evento com as melhores práticas, os desafios, as tendências do mundo do franchising. Eu estou aqui para compartilhar com vocês também o que tem de melhor nesse evento. Então, o evento está só começando, mas já ficou bem clara uma questão que é a seguinte, menos pessoas, porém, ótimas pessoas. Então, um esforço muito grande de tecnologia para automatização, para diminuir a necessidade de recursos humanos, tanto nas questões operacionais como administrativas. Então, muito software, muita tecnologia, muitos processos automatizados, porém, eles reconhecem a importância de ótimas pessoas, de ter gente muito boa trabalhando na sua equipe. Então, foi bem interessante, assim, dois casos de ontem, nós fizemos um passeio de balão aqui, foi fantástico, né? Depois compartilho também aí algumas fotos, alguns vídeos. E o cara que nos atendeu, que pegou a assinatura do contrato de risco, que era um motorista que foi até o local, que, sabe, encheu o balão, nos levou, conduziu, depois voltou, serviu água, serviu uma champanhe, nos levou de novo, estava lá com o buffet preparado, perguntava se estava tudo bem. Então, um serviço, assim, incrível, né? Realizado por uma pessoa, o cara faz tudo. Então, um cara muito bom, com certeza, assim, ele conversou um pouquinho, ele não era o proprietário do negócio, dá para dar essa impressão pela sua dedicação, mas, realmente, então, um negócio extremamente profissional, bacana, lucrativo, mas com poucas pessoas. E isso também pode ser observado nas franqueadoras que nós visitamos, depois eu vou falar mais sobre essas franqueadoras, mas sempre com estruturas bem chutas, franqueadoras com mil unidades e tendo 50 pessoas na sua equipe. Então, realmente, eles trabalham assim. Poucas pessoas, porém, ótimas pessoas, usando a tecnologia da melhor maneira possível. Então, essa é a dica inicial aí, nesse momento da IFA. Continue acompanhando, que vai ter muita coisa boa, muita novidade, muita informação. Um abraço, até o próximo vídeo.